O que necessita, eu sou pernambucano, filho de Itagatinga, Pernambuco. O nosso Pernambuco quer se levantar e já se levantou um equivalente no respeito à imunidade e qualidade. Já está levantada, infernada, enfeitada, emprestada sob uma força mentirosa, uma força mentirosa, que ninguém pode levantar falso, ninguém tem a ver com a vida do seu próximo, acusadeira, acusar, não é isso? Pernambuco tem inveja da Paraíba. Os pernambucanos tem inveja da Paraíba. Por conta disso, em 1930, se enfolaram, mataram o coronel João Pessoa, e não existe Pernambuco. A família, aliás, de Modicitar, que governou Pernambuco, não é isso? A família dos Magalhães, que governou Pernambuco. Pernambuco se acha uma inveja de Paraíba. A busca de dinheiro, uma prancha, de papelão, condestina. Está aí Pernambuco, infernado, em cima da Paraíba. E Paraíba aperreado em cima de Pernambuco. O que eu tenho a dizer é isso. Se não abrir os olhos e olho vivo na vida, está aí o Deus do Estado de Luto. Muito obrigado, professor de Pernambuco.